. 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 Tá bom, senão morre o pé de pau. Morre, morre, mas vai morrer o seu pau. Já tá mútuo. Falar de quem tá mútuo, rapaz.